Como avaliar com base em competências? Bem, iniciaremos o módulo 2 com a seguinte questão. Como avaliar com base em competências? Temos aqui o conceito de competência. Então, considerando a taxonomia, por exemplo, a taxonomia de Bloom, nós vamos trabalhar com os seguintes conceitos de competência que são conceitos que se complementam. O primeiro, a capacidade do sujeito de agir diante de situações problemas inusitadas a partir da mobilização dos recursos cognitivos, sociais e afetivos necessários à sua resolução. E aí vem a segunda, conceituação sobre competência, que diz que a competência não reside nos recursos a serem mobilizados, mas na sua mobilização e articulação para que seja possível tomar decisões e fazer encaminhamentos adequados e úteis ao enfrentamento de situações, como a resolução de um problema ou a tomada de uma decisão. Ou seja, para eu mostrar, para eu mobilizar minha competência, para eu mostrar minha competência, eu preciso mobilizar recursos, mobilizar e articular. Quais são esses recursos? São as habilidades. E as habilidades, elas são compostas por conteúdos. Eu mobilizo os conteúdos para que eu possa acionar as habilidades. E as habilidades juntas, elas compõem as competências. Então, se eu fosse pensar no sistema de competências, sistema de competências e habilidades, eu pensaria que a competência é um grande guarda-chuva, as habilidades estão aqui dentro compondo a competência e os conteúdos, eles são aqueles componentes que compõem, eles fazem a composição das habilidades, são as ferramentas que as habilidades fazem uso para serem mobilizadas. Então, a competência, ela é... Eu encontro a competência, ou seja, a competência, eu mostro a competência quando eu mobilizo as habilidades para resolver, para enfrentar uma situação problema. Eu tenho uma situação problema para resolver, eu vou mobilizar e articular minhas habilidades e vou, com base na competência construída em sala de aula, resolver aquele problema, aquela situação. Então, quando eu vou avaliar com base no modelo de competências, eu coloquei aqui um exemplo para vocês que é a matriz do Enem, que utiliza esse modelo de competência. Eu tenho aqui, por exemplo, como vocês podem ver no slide, a matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias. E eu tenho aqui a competência de área 1, que é aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Eu chamo a atenção de vocês para os verbos que iniciam tanto a competência quanto as habilidades. E o verbo é que vai dar esse tom do que, qual o nível cognitivo que está sendo cobrado nessa competência ou qual o nível cognitivo que está sendo cobrado, esperado nessa habilidade. Aí eu vejo, na competência de área 1, o verbo que abre, ou seja, qual a ação esperada, aplicar. Então, em que nível de taxonomia eu estou? No nível de aplicação. Então, se eu trabalho isso, esse conteúdo com os meus alunos, no nível, por exemplo, de compreensão, eu não consigo, depois, fazer uma avaliação quanto sem cobrar o nível de aplicação. Vem a habilidade 1, identificar. A habilidade 2, recorrer. A habilidade 3, relacionar. A habilidade 4, reconhecer. E essas quatro habilidades compõem essa competência. Ainda na matriz de linguagens e códigos, olhem só a competência de área 2. Conhecer e usar. Língua estrangeira moderna como instrumento de acesso à informação. Como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Eu tenho aqui quatro habilidades que compõem essa competência. Novamente, eu chamo a atenção de vocês para os verbos que iniciam tanto a competência quanto as habilidades. Conhecer e usar. Iniciar. Iniciar competências. Habilidades. Associar. Habilidade 6. Utilizar 7. Relacionar. Habilidade 8. Reconhecer. Então, quando vocês olham todas as competências e habilidades que emanam dos objetivos de aprendizagem, dos objetivos educacionais que emanaram do currículo, são esses os componentes que serão utilizados na avaliação. Por isso que as taxonomias são importantes. Porque elas são essa reflexão que os educadores fazem para escolher o nível cognitivo em que cada conteúdo vai ser trabalhado em sala de aula e, consequentemente, em que cada conteúdo vai ser avaliado. se nós continuamos olhando aqui a matriz do ENEM, por exemplo, a matriz de matemática, a competência diária começa com o verbo construir, construir significados e olha as habilidades 1, 2, 3, 4 e 5 e eu vejo os verbos reconhecer, identificar, resolver, avaliar e, de novo, avaliar. Então, em que nível esses conteúdos estão sendo trabalhados nessas habilidades? Aí eu remeto vocês novamente lá para a taxonomia de Bloom. E aqui no final eu coloquei algumas referências para que vocês possam se aprofundar nessa discussão sobre competência, mas o mais importante é que vocês saibam o seguinte, para que eu possa avaliar com base em competência, eu sempre vou me inspirar em alguma taxonomia para escolher o nível cognitivo em que aqueles conteúdos serão trabalhados. E aí eu começo a delinear, a construir as habilidades que vão ser trabalhadas. E as habilidades juntas, elas compõem determinada competência. E como avaliar então com base nesse modelo de habilidades, com base nesse modelo de competências? Sobre isso nós vamos tratar no próximo módulo, que é o módulo 3.